Depois que fui solicitado para fazer a pergunta, senador, bom dia, é um prazer receber o senhor, certo? Eu acredito que todos nós estamos muito felizes pela sua candidatura, por ter sido eleito, né? Acho que vem de pergunta aqui, um falou e tal, o outro falou, mas assim, eu gostaria de saber do senhor, qual o seu principal objetivo? Onde o senhor pretende atacar primeiro? Primeira coisa que eu vejo que hoje é o sentido no Estado do Ceará, que a questão da segurança, a gente, mesmo no Senado, não tem uma ação direta, eu me preocupo muito, porque o cidadão de bem está hoje acuado, existe uma lei de silêncio em muitos municípios, e nós vamos abrir uma CPI lá em Brasília, do narcotráfico, se Deus quiser, nós vamos tentar bater na porta de cada deputado, de cada senador, já que aqui os deputados não conseguiram abrir essa CPI, nós vamos tentar abrir uma CPI lá em Brasília e trazer para o Estado do Ceará para ver o que é que está por trás do crime organizado. Precisa libertar, nós estamos precisando de uma nova libertação. Questão de geração de emprego, importantíssimo, geração de emprego. Então nós vamos ver essa questão da reforma tributária, ver como é que está a transposição do Rio São Francisco, que já foi adiada mais uma vez, pela enésima vez, para o primeiro semestre, quem sabe, existe uma caixa preta nisso aí. Por falar em Caixa Preta, fora esses escândalos que aconteceram, que foi bom, foi bom, porque a gente está vendo a sujeira sair, e agora com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, para mim, o verdadeiro herói desse país, que a gente tem que orar muito por esse cidadão, eu acredito que vai sair mais coisa ainda, mais sujeira ainda, com o BNDES. Tem que ver o que está acontecendo, dinheiro do Brasil indo para as ditaduras, e ninguém tem informação, dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro dele. Então eu acho que tem mais coisa a ser passado a limpo, endurecer penas, endurecer a questão da corrupção. Tive com o procurador Antioque, no feriado, o Deltan Dallagnol, que é da Operação Lava Jato, me encontrei com ele, inclusive o Luizinho falou que eu vou ouvir uma vez por ano aqui, eu venho com maior alegria, virei com maior alegria, mas vocês podem me acompanhar pelas redes sociais também. Eduardo Girão, oficial, Instagram, Facebook, é a nossa rede de televisão hoje em dia, que é a rede social. Então me acompanhe, cobrem, dê sugestões. Então a gente tem uns caminhos, por exemplo, para endurecer aquelas 10 medidas contra a corrupção, que agora vão ser 72. 72, já inspiradas aí no trabalho de transparência internacional. O Brasil vai entrar num rumo diferente, se Deus quiser. Amui, ужim. Obrigado. Aplausos